Gente, esse vídeo aqui é para dar uma força quando vai passar a base rosca, tá? Para ser mais rápido e também para gastar menos. Estou fazendo aqui para dar uma força para... Eu descobri esses dias, olha, é muito mais prático passar a base com pincel. Vocês colocam a base, uma tampinha, tá? A base rosca e vai passando com o pincel. Muito mais rápido, gente, mais prático e além de gastar bem menos, tá bom? Depois fica excelente, tá? Já passei tudo aqui. Agora ela vai para secar e depois quando seca, fica ótimo, tá? Aí, ó, quando seca, fica ótimo para a gente vir com a nossa arte aí, tá bom? Beijo, meninas. Boa tarde.